Olha, é uma situação que reflete diretamente no trabalho investigativo da Polícia Civil e na tramitação de processos criminais. Vários laudos periciais ainda não foram concluídos. E o Ministério Público já identificou um déficit de pessoal no Instituto de Criminalística, IML e Instituto de Análise e Pesquisa Forense. Um levantamento aponta que pouco mais de 6 mil laudos periciais estão em tramitação na Coordenadoria Geral de Perícias, situação que impede a conclusão judicial de vários processos que tramitam na Justiça e assim dificulta o trabalho da polícia no Estado. A informação foi obtida por meio da Promotoria de Controle Externo de Atividade Policial aqui do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Sergipe, através da Promotoria de Justiça do Controle Externo de Atividade Policial, empreendeu o levantamento junto ao Instituto Ventrico Legal, Instituto de Criminalística e Instituto de Análise e Pesquisa Forense, quanto aos laudos que estão em tramitação e não foram concluídos e ali estão represados. E, portanto, processos estão no aguardo da remessa desses laudos e não estão tendo a sua tramitação adequada, no sério prejuízo, às pessoas que estão sendo processadas e à sociedade como um todo. Então, essa demanda no sentido da conclusão de laudos se dá em razão da ausência de pessoal e, por conseguinte, por conta da baixa remuneração dos perigos. A Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial do MP detectou também que um outro fator que dificulta a conclusão dos laudos é o processo de implantação da cadeia de custódia, instituída pelo projeto de lei do pacote anticrime, aprovado no final do ano passado e que determina modificações na justiça criminal. Nós estamos numa fase de transição nos diversos institutos congêneres no país, onde todos estão implantando as suas cadeias de custódia e que talvez nós tenhamos prejuízo nesse sentido, por conta também da ausência de pessoal para que essa cadeia de custódia seja especificamente aqui, devidamente implantada. O trabalho de identificação de corpos, restos mortais e localização de objetos pessoais de vítimas é essencial para desvendar crimes e, assim, garantir a punição dos criminosos. Em Sergipe, um único concurso para peritos oficiais foi realizado no ano de 2014. Atualmente, existem apenas 58 peritos oficiais no Estado. No Estado de Sergipe, hoje recebemos o pior salário do Brasil. Isso ocorretou que alguns peritos que passaram nesse concurso de 2014 tomaram posse e depois pediram a exoneração para outros estados que tinham salários mais atrativos ou sequer tomaram posse, porque de lá para cá também não houve o reajuste inflacionário. Resultando, assim, no pior salário do Brasil. Então, o que é que o governo do Estado de Sergipe, ao se preocupar com segurança pública, deveria fazer? Primeiro, realizar o concurso público para perito oficial e, atrelado a isso, observar que na mesa do governador já existe um projeto de reestruturação da carreira de perito oficial. A Secretaria de Segurança Pública reconhece que alguns profissionais têm procurado outros estados onde a situação salarial é melhor, mas afirmou que está buscando alternativas para que a carreira da perícia em Sergipe possa ser reavaliada. E, apesar da deficiência no número de peritos, informou que não há perspectiva para a realização de novo concurso. E, apesar da deficiência no número de peritos, informou que não há perspectiva para a realização de novo,